Olá estudantes, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula hoje é para o sexto ano do ensino fundamental e nós vamos falar sobre paisagem, espaço e lugar. Vamos ver os conceitos que vão mostrar a diferença dessas expressões para a gente dentro da Geografia. Primeiro nós vamos falar sobre paisagem. É o conjunto dos elementos naturais e culturais, olha bem, naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Percebam aí que existem duas palavras importantes, vistos e percebidos. Porque às vezes nós pensamos que paisagem é aquilo que nós vemos. Você abre a janela aí na sua casa, olha para fora, aí tudo aquilo que você vê forma uma paisagem. Correto, mas incompleto. Por quê? Porque a paisagem ela é formada por aquilo que nós vemos, mas também por aquilo que percebemos ao nosso derredor. Ok? E o espaço geográfico? O espaço é criado pelo homem, esse espaço geográfico é onde ocorrem as relações sociais, econômicas e políticas entre as pessoas. Então, é qualquer lugar no planeta. Pode ser no Brasil, outro país, outro continente, até mesmo nos oceanos. É no planeta Terra, qualquer lugar. até fora, se houver essas relações. E agora nós vamos, olha, nós falamos, né, sobre a paisagem, certo? Nós vamos falar aí, falamos sobre o espaço geográfico. E a ação da natureza e a ação do homem, ainda falando sobre paisagem e espaço geográfico. Então, nós temos a ação da natureza no espaço geográfico. Tem os elementos naturais que mostram a ação da natureza. Por exemplo, vocês têm visto nos jornais falando sobre muitas chuvas que têm acontecido no sul do país, que têm causado inundações, têm trazido muitos problemas. Às vezes, em outros países, a neve, né? E aqui em Valadares, um calor muito grande. Isso é uma coisa muito séria. E nós temos os elementos culturais. O que é isso? É aquilo que o homem constrói. E os elementos invisíveis? Lembra quando eu falei de paisagem que vai além daquilo que nós vemos? Tem aquilo que é percebido? Vamos lembrar daquele tempo que a gente estava todo mundo na escola? Pensa aquele momento um pouquinho antes do recreio ou do almoço, que você passava pela cantina. Aquele cheirinho no ar. É gostoso, né? Faz a gente lembrar com muita saudade da escola. Isso é sério. Então, isso faz parte da paisagem da escola. O cheiro. As nossas lembranças. Você já reparou quando começa a chover, principalmente na nossa região, que é assim, esse clima assim, quente, agradável, né? Isso é muito sério. O que que acontece? Quando começa a chover, sobe aquele cheirinho de terra molhada. Isso, a mim, remete à minha infância. O brincar na terra molhada. Isso, a mim, Eliane, remete à infância. Mas você pode ter outras lembranças que lhes são trazidas por algum aroma, algum som. Você escuta uma música, te lembra de algo. Então, a natureza, não. A paisagem, ela é formada por elementos naturais, culturais e invisíveis. Pode ser construída pela natureza e pelo homem. Ok? Esses dois juntos fazem acontecer esse espaço geográfico. E nós temos o lugar. O lugar é algo interessante. É aquilo que nos é familiar. É aquilo que é nosso chegado. É aquele lugar que você se identifica. Oi? O lugar é uma parte do espaço aonde vivemos. Ele está ligado à nossa afetividade. É onde ali nós construímos o nosso modo de ser, os nossos costumes, os nossos valores. O espaço, ele é subjetivo. Poderia dizer o seguinte, tem a escola. Tem aquele canto da escola que você gosta. É a sua casa, mas tem aquele lugar especial para você. Na sua cidade tem aquele lugar que você se identifica com o lugar. Um lugar para ser chamado de seu. Esse aqui é o meu lugar. Quando eu falo de espaço, eu estou falando daquilo que é macro, que é grande. Quando eu falo de lugar, eu já estou falando daquilo que é micro. Já é a minha identificação com o local. Tranquilo? Então nós vimos sobre paisagens, que é tudo aquilo que nós vemos e percebemos. O espaço geográfico, que é o lugar criado pelo homem para as suas interações. Então, também esse espaço geográfico, ele ocorre de forma subjetiva, de forma que você não pode tocar. Porque hoje nós temos relações e interações através da internet. Ok? E o lugar. Que é onde vivemos, mas que também está ligado à nossa afetividade. Ok, pessoal? E agora nós vamos... Elementos da natureza. Mais uma vez essa foto. Nós vimos essa foto na aula passada. E aqui ela mostra alguns elementos da natureza. Árvores, rochas. Nós temos terra. A própria terra aqui, o ar. Tudo aqui que nós vemos são elementos construídos pela natureza. É interessante que se você olhar, você vê aqui, existe uma espécie de oco. Foi cavado. Ou escapado esse lugar aqui. Mas não pelo homem. Pela própria ação da natureza. Ok? Então, a natureza, ela muda os espaços. E outra coisa que eu aprendi aqui. Nós costumamos a falar do Grand Canyon, você já deve ter ouvido falar, lá nos Estados Unidos e em outros lugares. Mas aqui nós temos também um quênio. Porque esse relevo aqui, olha, ele foi rebaixado. Isso é um quênio que existe. Tá? Então, às vezes, nós falamos de outros países, de outros lugares, sem conhecer aquilo que está mais próximo da gente. A formação aqui, rochosa, é um quênio. Tá? E água. Elementos naturais. Aqui é uma cachoeira, mas que não é formada pelo homem. Tá certo? São elementos da natureza que compõem todo esse lugar. Eu poderia colocar montanhas. Eu poderia colocar cobertos de neve. Por exemplo, nós temos aqui em Valadares a Ibituruna. O pico, aquela rocha, sem as casas, sem as antenas lá em cima, sem todas aquelas construções, sem as estradas, ela foi a natureza que fez. Mas o homem já agregou outros elementos ali. Então, aqui eu coloquei essas duas fotos para mostrar para vocês alguns elementos naturais. Quando eu falo de elementos da natureza, naturais, não tem a ação do homem. Ok? Agora, nós temos aqui elementos culturais. Nós temos aqui a ação humana. E eu disse que o pico da Ibituruna, mostrando para vocês, que o pico da Ibituruna, aquela rocha, foi construída pela natureza. Nós podemos ver também que... Olha que visão bonita da nossa cidade. Mas aqui nós vemos, nós vamos destacar o quê? A ação do homem. Tá certo? E o pico da Ibituruna, se você observar, você vai ver aqui em cima, principalmente, né? Nós temos a santa lá em cima, nós temos várias antenas, várias construções, resultado de algo que o homem fez. E aqui também, áreas de pastagens, também resultado da ação humana. Ok? E os planos de paisagens. Olhem bem. Numa fotografia, você tem aquilo que é o objetivo primário. Primeiro aqui, ó, são as pessoas. Depois nós temos o quê? A cidade. E no fundo, o oceano. Essa foto foi tirada da cidade de Vila Velha, que vem estar mostrando para a gente. Olha, primeiro plano, as pessoas aqui, as cidades, e atrás o oceano. E nós podemos marcar também. Conhece isso aqui? Olha, o pico da Ibituruna, tá? Plano primário aqui, ó, mostrando as ações do homem no pico da Ibituruna. E ao fundo, em segundo e terceiro plano, a cidade de Governador Valadares. Ok, pessoal? Então, pessoal, nosso objetivo hoje foi mostrar para vocês as diferentes paisagens e espaços que nós criamos e que também a natureza criou para nós. Tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e nós vamos continuar na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a nossa plataforma SMEDGV para você fazer as atividades. E é importante que depois que você fizer as atividades, você marque que fez. Ok? Para isso, basta você ir apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. e se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais. Se inscreva também, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.